Não, você vai arrumar lá, Rafa. Desarrumei tudo pra você arrumar, tá? Então vai lá. A Rafaela vai fazer o exame dela de baliza agora, pessoal. Aula antes do exame, ó. Preparação pra vocês aí. Como que é feito lá. Então entrou no carro, arruma primeiramente o banco. Vai ajustar o banco, né? Medir lá a distância da embreagem, a distância do volante. Retrovisor, Rafa, aí. Então o segundo é retrovisor, tá? Então esse retrovisor da direita, ela joga um pouquinho pra baixo pra enxergar a faixa. Aí vai passar o cinto. E conferir a porta se fechou mesmo, Rafa. Isso. Agora neutro, né? Põe no ponto morto. Isso, freio a embreagem deu partida, né? É, agora você faz aquela ordemzinha lá, lembra? Seta, marcha, freio de mão. Liga a seta, põe a marcha e freio de mão. Aí. Tem um xará meu que fala isso aí, tá? Xará meu. Rafael também lá. Obrigada, Rafael. Vai lá. Rafael aí, galera. Quem conhece o Rafael, seta, marcha, freio de mão, comenta aí. Vocês conhecem que eu tô ligado. Meu xará aí. Gente boa. Segue o canal dele aí. Então, fizemos aí um simuladinho aí de preparação pra baliza no exame, tá, galera? Então, ela entrando no carro, arrumando lá. Entrou no carro, o primeiro passo é o quê? Arrumar o banco, medir a distância da embreagem, do encosto, se não tá muito em cima do volante. Retrovisores. Aí passa o cinto, confere se a porta fechou. Freio embreagem, põe no neutro, liga o carro e inicia a baliza daí, ligando, seta, marcha, freio de mão. Quem conhece aí o nosso xará aqui, dá essa dica aí, o cara é fera, hein? Olha lá, ó. Vai encaixar de primeira, galera. É uma baliza dessas que vocês precisam no exame, né? Ó. Vai entrar de primeira onda, ó. Já vai cobrir a faixa, ó. Nessa hora aí, ela vai olhar, né, pra vocês também, a dica é olhar o meio para-choquinho do carro da frente, ó. Deu o meio para-choque, para. Vai sobrar uma distância aqui atrás de boa, ó. Ali engatou a primeira, volante todo pra direita, ó. O pneu fica virado pro meio fio quando é pra direita, ó. Ali ela fez um toquezinho, tá? Aqui no Paraná a gente pode tocar, tá? Tem certinho, Rafa, pode tirar. Tem estados aí que não pode fazer esse toque no meio fio, tá, galera? Aqui no estado do Paraná pode, então. Às vezes a galera comenta aí no meio fio que aqui no estado aqui de Minas, né, se tocar, já tá reprovado. Perdeu o exame. Estado de São Paulo também, se eu não me engano, é reprovado. E Rio de Janeiro também, eu acho que é reprovado também. Aqui a gente pode tocar no meio fio, né? Não pode bater e subir, tá? Se subir a guia, daí é reprovado. Então agora ali ela vai fazer a saída. O carro passou de boa lá, setinha ligada ali, ó. E agora vai pra finalização. O tempo pra essa baliza é de cinco minutos, tá? Tem que fazer dentro do tempo aí. Tem três tentativas pra fazer o carro entrar na vaga aí. E cinco minutos, tá? Se não conseguir na primeira tentativa, se o carro ficar fora da faixa ali, ó. Vai pra segunda tentativa, tá? Tem que tirar o carro, sinalizando. Não pode afogar, não pode bater. Olha lá, a balizona dela, ok. Em três minutos e quarenta. A partir... Não, deu menos. Porque aqui deu três e quarenta. A partir do momento que ela entrou arrumando as coisas, né? Que eu gravei a partir do momento que ela tava arrumando, né? E lá no Detran, conta a partir do momento que você começar a passar essa faixa aqui, ó. Tá? Então, a baliza dela aqui deu dois e pouco, tá? Na hora de fazer a ré, se baseia no cone, ó. Retrovisor da esquerda. Olha pro cone, ó. Perfeita a baliza dela. Passou aqui, ó. Aí vai desligar o carro. Parabéns, Rafa. Só uma dessa lá. Já era, teste de rua, tá? Perfeita essa, tá? Galera aí, ó. Rafa, preparada pra passar, hein?